Nos dois últimos vídeos, nós conhecemos o Cine Santa Tereza, da sala de cinema ao espaço multiuso. Hoje, para finalizar essa série especial, nós vamos conversar sobre os projetores que estão em exibição nesse espaço. Esse aqui é um projetor 35, né? É 35. Esse aqui, inclusive, não sei se vocês ouviram falar do Savas Cine Clube, tinha dois desse aqui, desse modelo. Savas Cine Clube não é da minha época esse negócio. Assessão no outro, óbvio, vocês não vão lembrar. E aí, a sala de cinema, normalmente, dois desse aqui? Eram dois, porque eu falei com vocês, tinha os rolinhos, tá vendo? De 20 em 20 minutos. Esse aqui, eu não podia trabalhar até com uma hora de rua. Esse aqui é dos anos 70, 80. Filme aqui, o que vai ser exibido, né? Aqui e ali é para recolher. O filme tem que entrar de cabeça para baixo, a imagem, né? Aqui é o som. O som é tudo isso aqui, daqui para cá. Aí depende do sistema de som que é. Se for estéreo aqui, se for Dolby estéreo aqui também, se for digital, já teve, tinha o som digital, era entre as perfurações. A luz entrava aqui, aqui é a leitura de áudio. Aqui tinha uma fotocélula. Ah, e aí a variação... Que dá, dá um áudio. De foto, dá um áudio. Aí, tá vendo aqui? Ah, que doido. Aí, os mais novos já tinham o som digital, era aqui em cima. Esse aqui é Toy Story. É, que eu tenho os pedaços. É Toy Story. Consegue ver o Buzz Lightyear aqui? E aí, depois desse modelo, virou aquilo ali. Deixa isso aí para cima. Tem mais uns dois modelos mais modernos. Aí o filme ficava no pratozão. As lentes já saiam automáticos, você podia mudar a lente automática. Ah, é porque dependendo se o filme está em scope, o formato academia, tem que alterar. Esse aqui mudava automático. Tem um motorzinho aqui que muda automático. Quando o filme é em scope, o espaçozinho da película continua sendo o mesmo do filme sem ser scope. É até comprimido ali, a lente tem que abrir a distorção. A anamórfica, né? Que tem aqui na frente, que ela que abre sem fazer o pessoal ficar muito gordo, né? Ah, que doido. Aqui, vendo? Aqui, geraliza. Ah, entendi. E esse aqui eu não coloquei aqui, mas tem uma cabeça digital que põe aqui, que é para ler o som com filme digital, o Dolby digital. Que legal, top demais. Dolby surround. O Dolby mesmo, bom, digital. Beleza, beleza. Ah, a Vanessa falou que lá para dentro tem um projetor 16mm lá. Vamos andando aqui. Ah, Super 8, 8mm. Pequititinho, né? É. E funciona ainda? Não. Não, ah. Ah, o rolo pequenininho. O pessoal estreou, tem pouco tempo, The Fablemans, né? Que é o filme do Steven Spielberg. Ele grava tudo com Super 8. Então, ele tem um projetorzinho desse aí lá no filme, que aparece lá, assim, né? A gente vai só gravar, fazer o filme da família e tudo. Super 8, né? É. E aí, esse aqui é o quê? O 8 também? Ah, 16. Uhum. Perfuração dos dois lados, tá vendo? Uhum. Que é que o filme pega nessa garrinha aqui, né? E vai puxando o filme. Geralmente, 16 só tem perfuração de um lado. Esse aqui tinha de dois. E teve alguns modelos, 16, que tinham perfuração dos dois lados da película. Ah, legal demais. E esse aqui já é o 16. Tem uma película aqui também, ó. Tem um filme aqui, ó. A gente colocou aqui um filme, só pra poder decorar aqui mesmo. Uhum. E eu tava até pra te explicar pros meninos. Até a década de 80, se não me engano, todo filme, que tivesse cópia em 35, era obrigado a ter uma cópia em 16. Então, tinha muitos cinemas de 16 milímetros no interior. Cigano, mesmo que é cinema de itinerante. Cigano, os anos 16. Navio, durante a segunda guerra. Muitos navios tinham projeto 16. Então, durante muitos anos, 16 movimentou muitos cinemas. Esse é um formato... Eu gosto muito de 16. Eu nunca assisti nada em 16. Mas eu tenho uma vontade de gravar alguma coisa em 16 ainda, que eu acho muito bonito. É. E dar a voltinha toda aqui. E esse aqui, com som... É, com som, né? É a mesma coisa do outro. A leitura aqui... Só que esse aqui é populado, que era bem antigo, né? Aí, tá vendo? A leitura aqui... Só que o áudio aqui é do lado contrário. Ele vem do lado de dentro. Em 85, o áudio é do lado de fora. Beleza. Não, bacana demais. O filme também desce a cabeça pra baixo. O resto é... Bacana demais. Obrigado, Vagner, pela aula que você me deu aqui e deu pra gente hoje. Muito bacana o espaço aqui. E é isso, gente. Vamos lá. Vanessa, obrigado demais. Agradecer a Vanessa aqui. Eu tenho que agradecer também a BH Film Commission, né? Por ter disponibilizado aqui, autorizado a gravação aqui no espaço da prefeitura. A Thay lá. A Thay foi minha colega, né? É. Eu encontrei com ela na Max lá. Mas muito obrigado, Vagner, também, pelas explicações aqui, pelo espaço também. Espero que o pessoal que assistiu aí vai conhecer um pouquinho mais do cinema também e vai se sentir com a vontade de vir aqui, né? Eu ia dizer, venham pro cinema. É importante. É uma programação gratuita. Uma possibilidade de rever alguns filmes, como você disse, que não tá no espaço comercial, nas salas comerciais. Ou de ver alguns filmes mineiros, que muitas vezes tem pouca oportunidade de circular pelas salas de cinema, né? Geralmente entrem em cartaz e fica uma semana só. Então, venham ao cinema. Beleza, pessoal. É isso aí. Obrigadão pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.